E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Teori e hoje vamos ao dia vinte e um do nosso exercício aqui de construção de mundo, o desafio que estamos fazendo. Hoje nós vamos falar sobre fauna e flora. Como são as plantas e os animais selvagens no seu mundo e como isso influencia o seu jogo de RPG ou a sua história. Só que antes da gente começar, só confere aí se você tá inscrito, se não tiver, se inscreve aí pra poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. E caso você curta conteúdo de RPG de mesa, seja você mestre ou jogador, ok? E a pergunta de hoje é a seguinte, existem muitas localizações debaixo da terra aí no seu mundo, né? No subterrâneo? Então eu já comecei a responder aqui, né? E aí a resposta pro mundo de Kala é que sim, existem vários complexos subterrâneos naturais onde várias espécies e algumas civilizações habitam. Também existem civilizações aquáticas. E aí o que eu pensei foi em fazer aqui criar aquelas localizações fantásticas que eu mostrei lá nos vídeos do mestre preguiçoso, criar algumas aqui, alguns locais marcantes, sejam eles no subterrâneo ou no subaquático. A minha ideia aqui é que existisse todo um mundo diferente tanto no subterrâneo quanto no subaquático pra criação de aventuras nesses locais. Vai existir uma espécie de raça ali, tipo os Atlantes e tal, que vão ter cidades inteiras, civilizações inteiras debaixo da água, da mesma forma que existem as raças e as linhagens e que habitam o subterrâneo, como eu já falei aqui no vídeo de ontem, né? Então, vou criar aqui algumas localizações fantásticas e já volto aqui com vocês, OK? Voltei aqui, galera, pensei só pouca coisa mesmo pra não tomar muito tempo, mas eu pensei na boca, né? Um grande buraco ali que tem mais ou menos uns trinta metros de uma ponta a outra desse buraco, né? Coloquei alguns aspectos também seguindo aquele guia lá do mestre progressoso. Se você não conhece esse guia, procura aqui no canal, tá? Ele usa uma mecânica do, né? Do RPG, muito bacana também. Então, alguns aspectos seria que esse local tem um eco, tem paredes sinuosas, né? Que dá pra agarrar, assim, e é uma queda livre de centenas e centenas de metros, né? Dizem que ao gritar nesse buraco, ele grita de volta, tamanho eco que dá, e que se você cair, a queda é tão grande que dá pra tirar um cochilo ali. Também queria aqui um lugar chamado Cidade da Luz, cara, que seria uma espécie de cidade subterrânea ali, que é iluminada, chamada assim, porque tem várias pedras que brilham, além de fungos que também brilham nas paredes, em todos os locais, e tem grandes estalacimites e estalactites nesse local, né? As casas, elas ficam construídas nesse lugar, como se fossem prédios, apartamentos e tal, e tem uma pequena fenda, muito minúscula mesmo, onde ao meio dia apenas bate uma fendinha de sol ali, mas é o suficiente pra poder alimentar essas pedras que armazenam essa luz solar e depois soltam ela durante o resto do dia. Outra coisa que eu fiz aqui, peguei emprestado, é a ideia de Atlântida, né? Eu tenho até, eu coloquei entre aspas aqui, porque a minha ideia é mudar esse nome e alguns aspectos que é uma cidade escondida, né? Partes dela fica dentro de um domo e outras partes são dentro da água mesmo. E ela é uma mescla de povos aquáticos, é tipo uma cidade satélite ali, por isso que ela é tão escondida assim, porque é uma cidade meio que política, né? Um cidade talvez sagrada. Então, ela é ancestral ali e é proibido derramar sangue naquele local. Então, muitas raças subaquáticas vão ali pra poder fazer rituais religiosos e também pra poder fazer acordos políticos, né? Depois eu posso criar mais localidades aqui, né? Vou até fazer isso pra outros locais ali nas cidades dos livros do Oeste, eu vou fazer uma lista de locais aqui pro meu mundo depois que eu posso usar. Eu gosto de fazer isso, né? E depois eu vou usando essas ideias que eu tive nos RPGs, né? Mas agora então, vamos pro guia de hoje, né? O guia do dia vinte e um, vou deixar o link na descrição, você pode entrar aqui e ele vai te levar lá pro site do escribo encapuzado, onde tem o guia da autora aqui da Stephanie Bryant, que vai falar sobre fauna e flora, tá? Ela vai falar basicamente, né? Daquilo que eu falei no início sobre como a fauna e a flora vão interferir na ambientação do seu mundo, como que elas influenciam o clima que ele vai dar e também pensar em algumas coisas como fauna e flora pode distinguir o seu mundo dos outros, talvez ali exista um animal peculiar no seu mundo, talvez exista um tipo de planta interessante, peculiar também no seu mundo. Então, os exercícios de hoje serão separados, tá? Primeiro pra flora e depois pra fauna, tá? Ela também ressalta aqui, se tiver uma espécie de planta que é inteligente aí no seu mundo, né? No caso, como os entes lá do senhor dos anéis e tal, cê tem que desenvolver essa raça aí da mesma forma que cê fez lá no dia seis, né? No caso das raças que a gente colocou. No meu mundo vai ter isso, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso num outro momento. Por enquanto, agora eu vou me focar na flora e na fauna mesmo, tá? Nos animais e nas plantinhas. É, eu vou fazer separado, tá? Primeiro o exercício pra flora e depois pra fauna aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui ela fala assim pra gente tentar distinguir, né? Que tipo de planta seria interessante colocar no seu mundo. Então, é importante pensar que nós seres humanos, né? E isso vale pra todas as raças inteligentes, provavelmente a gente domestica as plantas no sentido de fazer com que elas sirvam as nossas propósitos. Então, a gente usa essas plantas pra vários motivos, né? Na nossa vida mesmo, como ferramentas e tecnologia. Então, a gente usa plantas pra fazer tecido, pra comer, a gente tem que pensar também no espaço que vai ser usado pra isso, né? Se você vai ter uma cidade muito grande, a cidade tem que comer de alguma forma e a grande maioria da alimentação vem de plantas. Então, onde vão correr as plantações? Tem espaço daqui? Ele vai precisar importar de outro local? Que tipo de alimentação esse povo vai ter baseado no local onde eles vivem? Em relação a remédios, você tem plantas ali específicas pra remédios no seu mundo? Esse local é conhecido por isso? Então, cê pode pensar um tanto de outras coisas e é isso que eu vou fazer aqui agora, né? Vou separar, vou colocar sete minutos pra flora pra dar aí os quinze minutos do dia de hoje, mas vou tentar fazer bem rápido aqui, só colocar um esboço e já volto pra vocês. Então, voltando aqui, galera, eu comecei a fazer, né? Sobre a flora aqui, porque aqui em Livrest existe muito espaço pra fazendas, que alguns produtores trabalham com o sistema de vassalagem, ou seja, eles produzem ali, entregam pra um vassalo ali pra um senhor deles, as terras que pagam pra eles um preço e eles também trocam, né? Então, isso vai depender de cidade pra cidade. Pensei também que Cielo seria uma cidade que importaria muito comida, né? Já que ela é uma cidade muito grande. Pensei também que existem plantas mágicas que podem dar poderes pra quem as consome, geralmente tendo efeitos colaterais, seria interessante, a pessoa vai achar uma plantinha, uma frutinha, querer comer pra testar o que acontece, traz aquela ideia de selvagem também que eu queria lá na ambientação do mundo. E aí eu coloquei que existem frutas típicas. Quando eu falo frutas típicas e plantas típicas, eu comecei a pensar em plantas fantásticas. Aí eu pensei numa planta chamada por exemplo, uma frutinha vermelha, típica do oeste, o nome veio da palavra época pra vermelho, né? Que é e aí também usa-se pra fazer perfume, já que ela é uma frutinha muito cheirosa. Aí eu pensei criar frutas fantásticas, mas o tempo já tava acabando, aí eu tive uma ideia de criar um modelo pra criar plantas fantásticas aí que cê pode se beneficiar também. O que que é isso? O que que é esse modelo? São campos que cê pode preencher e cê vai ter no final aí sua planta fantástica, né? Então aqui ó, o modelo seria o nome dessa planta, de onde é proveniente, porque se chama assim. Cê pode usar aqueles idiomas que a gente já criou. O uso dessa planta, né? Pra que que ela é usada tipicamente? Se é pra comida, se é pra fazer perfume, se é medicinal. Onde é comum a essa planta, né? Ou então talvez uma sociedade que seja muito comum utilizar que talvez uma cidade que cresceu em função daquela planta cê pode colocar que essa cidade específica tem uma relação em comum com essa planta e outros usos que não são o típico daquela planta. Então, talvez uma planta comestível, mas ela em outros contextos pode servir, por exemplo, pra fazer uma bomba, sei lá, tô inventando um exemplo aqui, né? Extremo, mas que é interessante. Como tinha pouco tempo, eu vou deixar pra fazer essas plantas fantásticas depois, posso fazer até um compilado de plantas fantásticas aí e compartilhar com vocês depois se vocês quiserem, beleza? Agora vamos pra fauna e eu vou fazer o mesmo que eu fiz com esse modelo aqui antes agora. Então, eu vou criar um modelo de animal fantástico, talvez, vou criar outras informações e já volto aqui com vocês. Novamente, voltei aqui, galera, eu tive umas ideias meio doida aqui, né, velho? É, quando eu comecei a pensar em fauna, né? Eu fiz o modelo aqui de um animal fantástico, eu percebi que animal fantástico é quase a mesma coisa do que um monstro, né? Do que a gente já tinha pensado em, talvez, colocar uns monstros típicos e tal. Então, eu decidi não pensar, talvez, nos monstros, mas nos próprios animais, aquilo que não seria considerado, muitas vezes, como um monstro, mas que a gente veria, talvez, como uma fonte de energia, muitas vezes, a pessoa veria ali como uma fonte de alimento, né? Algumas sociedades veriam. E aí, eu fiz esse modelo, aí eu comecei a pensar naquele, naqueles animais que eu queria achar como montaria, né? E aí, eu comecei a pensar, talvez, num réptil, eu tava pensando numa ave e tal, tipo, um peco-peco, tipo, um chocoba, assim, né? E aí, eu comecei a pensar num calango, aí eu coloquei cala aqui, piada infame, horrível, né? Porque o mundo de cala, mas um calango gigante. E eu comecei a pensar que talvez possam existir espécies de répteis que seriam as montarias, tanto as montarias terrestres, quanto as montarias voadoras, né? Que eu já tinha pensado anteriormente, que eu já tinha falado com vocês. Eu coloquei até aqui, né? E aí, eu pensei, talvez, até nesses répteis voadores, como sendo aquele filme do Avatar, sabe? Parecido com aquilo, aquela ideia dos filmes do Avatar, que eles precisavam ser domesticados muito e tal. E aí, eu comecei a ter umas viagens e tal, de que talvez possam existir nesse mundo, alguns animais muito parecidos com os dinossauros em algumas partes, o que tornaria o mundo mais selvagem ainda, né? Então, esses grandes répteis, alguns são muito mais comuns e utilizados, comuns pelos humanos ali pra caminhar de um lugar pro outro e tal, apesar do fato de ainda existir cavalos, lógico que pode usar cavalos e tal, tem problema nenhum, boi, existe isso tudo, né? Principalmente porque não existe muita maquinaria e nem engenhocas, né? Como eu tinha falado, esses construtos, essas máquinas não são tão comuns e nessas cidades do oeste, por exemplo, né? Algumas são pobres e tal e o pessoal vai usar sim essas montarias pra poder arar terra, muitas vezes também criando, né? O gado ali pra poder comer. Eu cheguei a pensar nisso, né? Nessa questão de de pasto, né? Que também é provavelmente deve existir bastante nessa parte do mundo, que é uma parte mais ampla, que tem muita planície, né? E cara, essa ideia dos répteis, apesar de ser meio estranho a princípio, eu acho que, cara, ia casar bastante com essa ambiência de selvagem, de inexplorado, né? Que eu tava querendo, se for bem trabalhado, porque dependendo do jeito que for trabalhado, ele pode cair muito pra um lado cômico, talvez, mas eu tava pensando na algo tipo, aquele jogo do eh Cadillac Dinossauro, era um jogo de fliperama e tal, mas lá tinha bazuca e tal e e eu fiquei pensando como seria se tivesse magia, né? Magos e tal e ao mesmo tempo ali, não precisa ser o dinossauro, a gente pode criar essa espécie, mas que que cês acham? É muito doideira da minha parte pensar isso? Cês acham que ficaria legal ou não? E aí eu comecei a pensar talvez animais típicos daquele mundo, que seria uma marca de cala e eu comecei a ter umas ideias meio doidas também aqui, no caso tem uma preguiça gigante, né? Um animal super temida, aquelas preguiças gigantes que a gente até tem eh fósseis aqui, mas é um animal que a primeira vista cê parece que é dócil e tal, que é frágil, que não é agressivo, mas que ele seria super perigoso, né? As pessoas teriam medo dele e tal. Pensei também no tubarômen, né? E aí eu comecei tipo a minha mente começou a fazer um brainstorming doido aqui que eh eu pensei no urso-coruja, né? Que é muito comum lá no Day Day e tal nesses cenários assim e com certeza vai ter aqui um urso-coruja, não tem não tem porquê não ter, né? Mas tô pensando nessa união de vários animais, né? Pra criar uma espécie nova e eu comecei a pensar que um tubarômen seria tipo um tubarão com homem talvez eh pode nem ser um animal que que entende um animal senciente assim, mas talvez eh fosse um tubarão ou talvez uma criatura que lembrasse um dos dois por conta dos dentes, por conta da formato da cabeça, sei lá, tô pensando aqui, jogando ideias aqui, posso trabalhar isso melhor ou desistir depois, né? Um gatusso seria uma mistura de um gato com um urso, né? Então tipo da mesma forma que tem o urso-coruja ali, seria um urso muito perigoso, mas com aquela personalidade talvez do gato e tal. Pensei em cavalinhos, cara, esses cavalinhos aqui seriam cavalos, pôneis e tal, mas do tamanho de um gatinho, do tamanho de um cachorro assim, então que crianças teriam como pet esses bichinhos e tal. Cara, é viagem minha aqui, vocês podem tá tá parecendo meio doido, mas acho que ficaria interessante dependendo de como trabalhado. E pensei também numa onça papagaio, né? É nada mais brasileiro do que isso, mas um animal que vive ali na floresta que é perigoso e que o pessoal teme, mas ele seria chamado de papagaio também porque ele consegue emular sons que ele já ouviu. Então, esse animal, ele usaria isso muitas vezes pra atrair presas, né? Ou atrair pessoas ali pra floresta e atacá-las. Que que vocês acharam, galera? É muito viagem da minha parte, né? Acho que sim, né? Mas eu acho que o legal desse exercício é isso, colocar um brainstorm aqui e depois a gente prepara melhor e trabalha melhor isso tudo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, não deixa de conferir aqui embaixo na descrição a nossa árvore de links com todos os links das redes sociais dos dados críticos, tem o nosso Discord onde cê pode trocar ideia com a gente, dar dicas e falar o que que cê achou também. Também tem o link da plataforma roxa onde eu faço live. Se você não sabe qual é a plataforma roxa, pergunta aqui que a galera te responde nos comentários. Vou esperar você amanhã pra gente continuar aqui o nosso exercício de construção de um mundo e vou deixar outros dois vídeos aqui na tela pra você assistir caso você tenha interesse. E aí E aí E aí